A presidenta ressaltou ainda que o risco da politização de instituições democráticas é um retrocesso para o país. Hoje nós temos sólidas instituições, tanto no judiciário como na polícia. Essas instituições, elas são apolíticas. E elas são apolíticas porque a justiça não pode ser politizada, nem tampouco pode ser politizada a polícia. O meu governo garantiu autonomia para a Polícia Federal investigar quem fosse necessário. O meu governo respeita o Ministério Público e respeita o Judiciário. Agora, nós consideramos uma volta atrás na roda da história a politização de qualquer um desses órgãos.